Nessa série de reportagens intitulada Guerra contra o Tráfico, mergulhamos no universo dos traficantes e usuários de drogas. Um negócio milionário que movimenta muito dinheiro e que funciona como uma grande empresa, com setores de compra, venda, transporte e distribuição da droga. Serão quatro reportagens que começam a ser exibidas a partir desta terça-feira no Balanço Geral. Vamos mostrar que praticamente toda a maconha e a cocaína consumidas no Brasil passam pelo estado de Goiás, que por causa da localização se transformou na principal rota utilizada pelos traficantes. Além de rota, Goiás também se transformou em um importante entreposto, utilizado pelo tráfico de drogas. Daqui, a droga é distribuída para outras regiões do Brasil e até para o exterior. Estamos aqui no centro-oeste, divisa com vários estados, temos uma malha viária importante. Então, ela acaba se tornando apenas um estado de consumo, mas um grande estado de distribuição. Porque a localização permite que quando venham a droga de aeronave nela, eles sejam um ponto de parada até a distribuição para os outros estados. Vamos mostrar como a maconha e a cocaína saem de países vizinhos, como Paraguai, Bolívia e Colômbia, e chegam no estado de Goiás. E por que a região sudoeste do estado se consolidou como rota de entrada para as drogas. Goiás é um ponto estratégico em virtude de estar localizado geograficamente em uma região central do país. Então, tanto a droga oriunda da região norte quanto da região sul necessariamente passa pelo território goiano. Além da região sudoeste, a região do Vale do Araguaia também é muito utilizada pelos traficantes da chamada Rota Caipira. É intermodal, né? O comando de operação em divisas atuais já é bem mais difícil, porque aí é avião, helicóptero, é carro. Vem de avião até próximo ali à São Miguel do Araguaia, vem um avião até lá. De lá embarca em outra aeronave ou em algum carro e vai na BR até outro local. Depois pega outro avião ou um helicóptero, igual caiu um helicóptero goiano esses dias lá em São Paulo. É um transporte intermodal e já é mais complicado a nossa fiscalização. Aí envolve avião, helicóptero, via terrestre, né? Isso, via terrestre. Entrevistamos várias autoridades que trabalham no combate ao tráfico de drogas. Pesquisamos processos na justiça. Mergulhamos em investigações feitas pela polícia e acompanhamos a dura rotina de quem enfrenta viagens pelo ar, por terra, no meio do rio, nas rodovias que cortam o estado e até no meio do mato para combater o tráfico. Descobrimos por que a cocaína, que é levada para a Europa, também passa por Goiás. E vamos mostrar quem são os barões da droga presos e investigados pela polícia e por que eles montam verdadeiros QGs aqui no estado. O volume de apreensões de drogas em Goiás impressiona. Esse ano, só o COD, Comando de Operações de Divisas, já apreendeu quase 10 mil quilos de drogas e prendeu mais de mil traficantes. Você vai ver por que as lavouras da região sudoeste facilitam o tráfico de drogas e como os pilotos goianos são recrutados pelas organizações criminosas. E tem ainda a preocupação das polícias com o aumento de plantações de maconha em Goiás. Nessa área de difícil acesso, no norte de Goiás, foi encontrada uma grande plantação da droga. Os policiais militares tiveram que andar quase uma semana no meio do mato para chegar ao local onde a maconha era cultivada. A gente conseguiu chegar com as viaturas aproximadamente ali, 2,5 km. E a partir de então, nós fomos a pé, com facões no meio da mata, desbravando ali até a chegada. A boa notícia é que as forças de segurança decidiram se unir para enfrentar os traficantes. Nessa guerra contra o tráfico, a polícia tem levado a melhor. Então fica o convite para você acompanhar essa série de reportagens Guerra contra o Tráfico, que começa a ser exibida a partir desta terça-feira no Balanço Geral. A partir das 11h50 da manhã, eu conto com a sua audiência. A partir das 11h50 da manhã, eu conto com a sua audiência. A partir das 11h50 da manhã, eu conto com a sua audiência. A partir das 11h50 da manhã, eu conto com a sua audiência. A partir das 11h50 da manhã, eu conto com a sua audiência. A partir das 11h50 da manhã, eu conto com a sua audiência. A partir das 11h50 da manhã, eu conto com a sua audiência.